Bom pessoal, nesse próximo vídeo a gente vai desenhar uma coroa no fluxo irrigado, então eu vou frezar ela em um material que em blocos unitários, que são vitrocerâmicos, as cerâmicas híbridas, e a gente vai colocar para frezar, para vocês verem como é esse fluxo. Então inicialmente eu vou abrir aqui o Ceramil Mind, que é o primeiro ícone aqui, aí eu vou selecionar aqui o nome do dentista, vou colocar aqui o nome do meu paciente, vou colocar coroa sobre Enamique, que é o material que eu vou frezar, vou colocar o nome do técnico, que vai desenhar o caso, e vou selecionar um dente que eu quero restaurar aqui. Então, dente 26, coroa anatômica, e vou escolher o material. Então eu vou frezar ele com um material chamado Vita Enamique, que é uma cerâmica híbrida. Aí eu vou, aqui eu não vou marcar gengiva separada, porque não é implante, né, não vou marcar parafusada nem nada, deixo assim, e vou escolher a cor do material. Então eu estou com a caixa aqui na mão do material, é um Vita Enamique e um 3M2HT. Então está aqui, ó, 3M2HT, que é o Enamique Multicolor, né. Então tem o Enamique normal, que é o monocromático, e o Enamique ENC, que é o Multicolor. Feito isso, eu vou marcar os dentes adjacentes aqui, que é o 25 e o 27. Escolho aqui o método de oclusão, então vou colocar dois modelos em oclusão e vou salvar. Aí eu vou na pasta onde estão os meus STLs, nesse caso aqui ele está numa pasta chamada Treinamentos, e vou pegar aqui a coroa anatômica do dente 26. Dou um CTRL-C no superior e no inferior e colo dentro dessa caixa aqui, ó. Então ele já marcou aqui que está escaneado o processo, o primeiro processo já foi. E vou abrir aqui o CAD, que é o Ceramio Mind. Aqui ele vai abrir, pedindo para abrir a maxila, né, que é o upper jaw. E ele vai pedir para abrir o lower jaw, que é o antagonista. Então, feito isso, a gente vai orientar o modelo com a oclusão para a minha vista. Vou seguir. Vou agora desenhar a margem do meu dente. Então, como a função detectar para esses casos aqui não é interessante, eu uso a função margem aqui e eu mesmo vou desenhando. Então, utilizando aí a função 3D, né, para movimentar o modelo, para você conseguir ir visualizando. Dois cliques na última bolinha e aí você pode ajustar as bolinhas aqui também. Aqui ele subiu um pouco na gengiva, vamos mexer. Por isso que é importante a gente visualizar de vários ângulos, né, o meu preparo. Aqui também, para quem utiliza mouse 3D, né, também pode utilizar aí, fica mais fácil de você conseguir fazer essas movimentações. E pronto, feito isso, eu vou seguir. Vou verificar o eixo de inserção da minha peça. Então, o eixo de inserção é sempre bem expulsivo, tem que ver a parte cinza, né, do dente. Então, ali ele está me indicando uma retençãozinha. Aqui eu vou mudar o eixo e ele vai sumir aquela retenção. Então, eu já consigo ver que o meu preparo não tem retenção. Vou seguir. Ele vai gerar ali o interior da coroa, que é o espaço de cimento, linha da margem. Então, um ponto bem importante aqui também, pessoal, que acho válido a gente comentar. Esse preparo é um preparo que está teoricamente bem expulsivo. Mas aí, muitas vezes o dentista, ele quer criar, talvez, uma retenção nesse preparo. Não uma retenção muito forte, mas ele quer algo que ajude na cimentação dessa peça. Então, aqui ele pode utilizar esse pincelzinho chamado área de contato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai pintar uma área. Por exemplo, ele pode fazer de um lado, de outro, até nas proximais. É como se ele estivesse tirando o espaço de cimento nessa bolinha. Então, ela fica direto no preparo. Então, não chega a ser uma retenção, mas ajuda na hora de segurar ali a peça também. Então, eu fiz isso daqui também. É um recurso que vocês podem utilizar. E o bordo eu também posso mexer. Então, com essa que eu tirei arcada, eu posso diminuir esse bordo. Como é um vitrocerâmico, eu não vou diminuir. Na zircônia e na cera, eu até posso mexer, mas no vitrocerâmico eu vou preservar para que não tenha problema de quebra na hora de usinar a cerâmica. Vou seguir. Ele vai me dar a espessura mínima desse material. Então, provavelmente ali ele me deu 1mm ou 0.7. Vou seguir. E ele me deu uma coroa na posição. E aí, eu posso posicionar essa cor utilizando o CTRL em 3D. Giro ela em 2D. Se eu quiser trocar a anatomia, eu clico aqui e escolho outra biblioteca, por exemplo. Então, eu vou utilizar essa biblioteca aqui para a gente reproduzir em alta definição. Nesse caso. Então, lembrando que o A do teclado tira e coloca o antagonista, o S tira e coloca arcada. Ok. Feito isso, eu vou seguir. Ele vai adaptar a minha linha de margem. Adaptou. Agora, eu posso fazer as correções. Então, contato proximal e contato oclusal. Como ele está bem infra, esse caso aqui, eu não vou conseguir dar contato ali. Então, eu vou clicar aqui e marcar o adjacente. Então, aqui eu tenho um contato bem fraco. Eu vou dar uma adicionada aqui para ele marcar mais. E aqui eu vou dar uma suavizada para tirar um pouquinho desse azul claro aqui. Deixar só um azul mais escuro. Aqui na gengiva também. A ideia aqui é eu mostrar para vocês as texturas que a fresadora reproduz. Então, eu não vou tirar muito. Aqui em cima eu não vou mexer em nada. E vou mandar ela assim. Então, feito isso, a minha coroa desenhada. Eu vou seguir. Então, eu vou seguir. E... Está aí. A minha coroa pronta para ser fresada. Então, eu vou clicar em prossiga a produção. Seguir. Ele vai abrir o Match 2. O nosso CAM. E eu vou cadastrar o meu bloco Enamik. Então, eu vou clicar aqui em adicionar bloco. Lembrando que a máquina de vocês é a máquina Motion 2 5X, que está aqui. E aí eu vou colocar aqui o Enamik Multicolor. Então, o Enamik, como ele é o bloco, ele tem a versão monocromático e a versão Multicolor. Eu tenho que selecionar de acordo com o que eu tenho ali. Então, o meu é um Multicolor, o EMC. Então, eu clico nele. Vou colocar o nome aqui. Vou colocar Enamik Coroa 26. Vou colocar o número do lote, do meu material. Então, o lote dele é o 75250. E vou fazer a configuração do holder. Então, o holder, os blocos da Vita, ele só tem a opção de encaixar direto no holder, com encaixe AG. Que é o encaixe ceramia ou a manguerba. Então, eu tenho a opção do holder 3, 3 posições e 12 posições. Então, eu vou usar o de 3 posições. E eu vou colocar ele bem no centro. Vou escolher a cor, que é o 3M2HT. E vou clicar aqui em use agora em branco. Pronto, meu bloco foi cadastrado. E aí eu vou posicionar o meu vitro cerâmico. Então, se o holder estiver te atrapalhando nessa visualização, você pode desmarcar essa opção aqui, logo acima. Essa opção mostrar moldura. E aí fica só o bloquinho na tela. Aí você pode utilizar essas vistas aqui para facilitar o posicionamento. Qual é a melhor forma de posicionar? Então, se a gente tem contato proximal, distal e mesial, eu tenho que colocar em uma face que eu não terei contato. Então, a melhor face aqui para eu preservar a estética seria a minha palatina. Porém, eu tenho que verificar uma seguinte questão. Então, eu vou já posicionar aqui para a palatina, o conector. O conector sempre fica para o lado do suporte. Só que aí eu coloco ele de lado e eu vou fazer uma configuração aqui para verificar qual face está mais volumosa. Eu devo colocar o meu elemento sempre na face mais volumosa. Eu vou clicar com o botão direito em cima da peça, propriedades visuais, que é o segundo ícone. E vou na opção nuvem de pontos. E aí eu consigo ver o quanto de volume de cerâmica do preparo eu tenho para vestibular e quanto eu tenho para palatina, palatina lingual. E aí eu consigo ver que eles estão bem similares. Então, eu posso colocar do lado palatina. E aí a minha vestibular fica mais livre ali para a parte estética. Então, agora eu vou tirar nuvem de pontos. E lembrando que, para você frezar um vitro cerâmico, o mínimo que eles pedem aqui do conector é 3.4. Eu posso frezar para mais. Para menos, dependendo do tamanho da peça, eu tenho que cuidar de quanto eu reduzo isso aqui. Se eu colocar menos que 2,5 ali, eu posso ter problemas de quebra de bloco aqui. Então, o ideal é manter o padrão que eles recomendam. Outra coisa que ele está me indicando aqui, ele está me dando 80% de pré-corte no conector. Então, ele vai frezar toda essa estrutura. Quando chegar no final, ele vai vir aqui e vai pré-cortar isso daqui para mim. Então, é uma coisa que a gente também não recomenda muito colocar, porque pode ter ali um problema de quebrar. Então, eu tiro a opção aqui, o corte do conector, e clico nele para ficar em cinza. Então, outra forma de posicionar é deixar ele bem reto nessa visão aqui, nessa vista. Nessa vista aqui e também nessa vista aqui. Tentar deixar ele o mais reto possível nessa vista. Olha lá. Então, as duas vistas importantes são essas. Quanto mais distante ele aqui do bloco, é melhor. Claro que eu tenho que deixar um limite aqui, mas olha. E esse bloco está posicionado. Então, para finalizar aqui, eu só vou salvar o posicionamento dele no disquete. Se eu fosse calcular mais blocos, por exemplo, esse paciente está fazendo três coroas. Eu posso salvar, vir aqui, adicionar um novo bloco, e cadastrar um novo bloco, posicionar e salvar. Faço isso com os três elementos e depois eu calculo. Essa também é uma forma que dá para fazer. Então, como é um caso só, eu vou clicar em Prossiga Produção. Então, aqui ele está me mostrando apenas as texturas, as fissuras. Se eu quero frezar com a broca A1.0, que é a broca mais fina, ou se eu quero usar a broca 0.4, que é HD. Então, eu vou usar com HD. E clico em Iniciar o Cálculo. Então, enquanto ele está iniciando o cálculo, a gente aguarda ele finalizar esse cálculo. Aí a gente já vai fazer a troca do holder e também a configuração das brocas. E aí a gente vai fazer a troca do holder e também a configuração das brocas. Não sei se você consegue filmar aqui. Então, eu vou mostrar aqui. Agora que você quiser. Bom pessoal, então aqui já está comigo o holder de vitrocerâmico, que é o holder que a gente vai utilizar, o bloco e também as fresas. Então, eu estou com a fresa diamantada 1.8, que é a maior. Maior não, perdão, né? Ela é mais... tem o maior diâmetro. Então, aqui a 1.8, a 1.4, a 1.0. Então, se eu tivesse marcado ali como norma, ele iria utilizar essas três brocas aqui, para fazer esse caso. Como eu marquei a broca HD, ele vai pedir para utilizar essa quarta broca aqui, que ela é 0.4. Então, olha a sequência. Vocês já conseguem definir aqui como sequência de diâmetro a broca. E na caixinha vem marcado também o diâmetro dela. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a broca número 1 e vou colocar no slot 1 com a posição da broca para dentro. Então, a número 1, aí eu vou pegar aqui a broca número 2 e vou colocar aqui na posição 2. A broca número 3 na posição 3. E a broca HD eu vou colocar na posição número 6. Então, essa é a configuração do holder vitrocerâmico. Então, a broca número 1, 2, 3 e a 6, que é a alta definição. Ok? E aí, eu poderia já trocar o holder ali na hora de transferir e colocar o bloco. Mas eu também posso já posicionar o bloco aqui fora. Então, o holder vai estar nessa posição lá dentro da máquina. Então, o bloco vai assim, com esse encaixe aqui, com esse chanfro aqui, que vocês podem visualizar, para frente. Então, é só você encaixar ele aqui e aí você vai apertar aqui com a sua chave. Ok? Então, apertei aqui com a minha chave. Qual que é o segredo aqui? Eu vou dar uma puxada no bloco para ver se ele não está movendo. Então, essa é a configuração do bloco do holder. Então, lá no software, agora a gente volta aqui para o software. E aí, ele está dizendo que o cálculo terminou. Então, continue com o can. E ele já ficou em azul aqui. Então, já está calculado. Então, agora eu vou lá no software da frezadora. Vou abrir ele aqui, que não estava aberto. Então, eu clico aqui em Seramil Motion. Então, a máquina já tem que estar ligada com o ar comprimido, tudo certo. Aqui eu vou permitir o uso dela. E aqui ela já encontrou a minha máquina via cabo USB. Então, eu clico aqui. Ela vai conectar a minha máquina. E conectado a máquina, eu vou clicar aqui no transferir programa. E o nosso caso está aqui. Coroa do Dente 26, Anamik. Então, eu clico nele. Se eu tivesse mais de um vitrocerâmico calculado já. Por exemplo, se eu tivesse três vitrocerâmicos. Aqui já na fila, eu já poderia transferir os três. Desde que dois deles não estejam na mesma posição. Senão, ele impede de você de fazer a transferência. Então, vamos supor que eu tenha aqui o bloco número um. Que é da paciente Maria, que tem mais urgência. Vai ser entregue agora no começo da tarde. Esse aqui vai ser só para amanhã. Esse para depois de amanhã. Então, eu coloco o número de acordo com o que eu quero de prioridade. Então, o holder de vocês tem até três blocos. Eu coloco de acordo com a prioridade. Como aqui é o caso único só. Eu vou clicar no número um. Transfer Files. Ele vai pedir para conferir as brocas. Então, olha lá. Aqui ele está dizendo que eu vou usar a número um. A número dois. A número três. E a número seis. E os diâmetros delas aqui. E agora, se eu tentar clicar ok. Ele não habilita o ok. Por quê? Porque ele está dizendo aqui para eu devolver a ferramenta e trocar o holder. Aqui, olha. Piscando em verde. Ele quer esse holder lá dentro. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai girar o holder 71 lá na posição. Então, a posição de troca é sempre com o parafuso maior para frente. Então, eu vou abrir aqui a minha máquina. O parafuso está para frente aqui. Eu vou colocar a minha chave aqui. Deixa eu só remover esse suporte aqui. E aí, eu consigo tirar o meu holder. Então, o holder é uma ferramenta. A gente tem que cuidar para não derrubar, para não entortar. Tem que deixar ele bem apoiado assim para não cair. Então, olha lá. Ficou a troca do holder aqui. E agora, eu vou colocar o nosso novo holder. Que é o holder que eu vou frezar. Então, encaixa o mesmo. Parafuso para frente. Sempre que for fazer a troca do holder, você deve colocar a mão aqui para que ele não fique voltando. Então, eu vou prender ele aqui. E eu seguro ele aqui para não ter problema. Ok? Então, feito isso, eu já vou posicionar aqui a proteção do aspirador. E aí, se eu voltar para o software lá, vocês vão vir visualizar que agora ele parou de piscar aqui. E agora ele me permite o ok. Ele vai transferir. E eu já posso dar play nesse caso. E ele vai começar a fresagem irrigada. E aí, se eu for e 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 se eu for. E aí, se eu for e 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 se eu for. E aí, se eu for e 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 se eu for I se eu for e se eu for e se eu for e se eu for e se eu for! Bom, pessoal, então, feito a transferência do caso, ele está dizendo que vai me dar 261.277 linhas, está dando 46 minutos para frezar. Então, agora, eu posso dar play nesse caso, aqui em cima. Então, eu vou dar play aqui. E aí, agora, ele vai mensurar a broca, ele vai pegar a broca, fazer a mensuração dela e vai já iniciar a fresagem. Bom, pessoal, concluído o programa aqui, o software, ele dá uma mensagem indicando que o programa foi finalizado com sucesso, deletar o programa e repetir o programa ou deletar o programa da máquina. Então, finalizado com sucesso, clico aqui, ele já exclui ali a última informação. Então, agora, a gente vai passar aqui para a máquina. Então, o elemento, ele já foi fresado, eu vou abrir a máquina aqui. E aí, eu vou, com a chave, remover o meu bloco. Então, eu vou remover o bloco aqui e vou tirar a minha cerâmica. Então, aqui eu tenho já o meu bloco disponível na mão. E aí, eu posso fechar a minha máquina, então, e essa coroa já está disponível para fazer o acabamento. Então, o acabamento dessa coroa, você pode utilizar discos diamantados, dependendo da cerâmica, se for uma cerâmica muito friável, sempre umidificando ela, né, para não gerar superaquecimento, né, ter um tipo de microtrinca. Então, cortou com disco diamantado, você vai fazer acabamentos também com broquinhas específicas para vitrocerâmico, né, broquinhas que você faz o acabamento para vitrocerâmico. Depois, você pode fazer, dependendo da cerâmica, fazer polimento mecânico ou fazer maquiagem em glaze. Como esse bloco, ele já é multicamadas, ó, então, a gente já consegue ter ali o degradê de cores dentro do meu elemento. Então, nesse caso, se a cor atender a minha expectativa aqui, eu posso apenas fazer um glaze. Esse material em específico é o Enamik, ele é uma cerâmica híbrida, ele tem compósitos ali de polímeros, então, eu não posso levar a um forno, eu preciso fazer maquiagem e glaze foto, fotopolimerizado. E aí, eu preciso fazer maquiagem e glaze foto, fotopolimerizando. E aí, eu preciso fazer maquiagem e glaze foto, fotopolimerizando.